O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, abre seleção pública a fim de preencher 150 vagas e formar cadastro reserva para analistas. A avaliação será por meio de prova objetiva e prova discursiva. A prova consistirá em questões de conhecimentos básicos, conhecimentos transversais, língua portuguesa e língua inglesa, e conhecimentos específicos, prevista para o dia 13 de outubro de 2024.